Senhor, neste lugar Renova, Senhor, a nossa vida Fortalece a nossa fé Fortalece, Senhor Jesus Com a Tua presença real Com a Tua presença eucarística Renova a nossa fé A nossa esperança O nosso compromisso de amor contigo Sem Ti, Senhor Jesus Nada podemos fazer Sem a Tua presença Tudo é vazio, tudo é trecho